Olá galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como evitar entupimentos na sua rede de esgoto. Sim, como que você pode evitar entupimentos na sua rede de esgoto. Olha, se você está começando a fazer as instalações sanitárias da sua casa, você precisa assistir o vídeo de hoje até o fim. E eu digo para você, não assista um pedacinho só, sabe por quê? Quando você assiste o vídeo inteiro, o vídeo completo, você consegue entender muito melhor aquilo que eu vou falar. Porque às vezes eu começo o raciocínio de um assunto no início do vídeo e eu concluo este raciocínio lá no final do vídeo. Então como nós estamos aqui no canal Falando de Cidade, se você chegou até aqui pelo título deste vídeo e ainda não conhecia o canal Falando de Cidade, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho. E se você gostou do vídeo de hoje, antes de terminar de assistir, já corre lá e deixa o seu like. Sabe para quê? Para este vídeo chegar ao maior número de pessoas e pessoas serem ajudadas na sua construção para evitar custos desnecessários com desentupimento. A primeira dica que eu vou trazer aqui para você, quando você começar a fazer a sua rede de esgotos, é não utilize cotovelo. Utilize curvas. Ou você utilize curvas de 45 para que as duas juntas formem ali 90 graus. Ou você utilize curva longa ou curva curta. Sempre opte pelas curvas longas ou curvas curtas. Por quê? Você vai ter algo que é interessante, que talvez você não saiba o porquê que eu falo do cotovelo e porquê que eu falo da curva, que eu oriento sempre os meus clientes a utilizarem a curva. A norma orienta que sempre que nós vamos fazer as instalações hidrossanitárias, ou seja, as instalações sanitárias da nossa construção, se nós tivermos tubulações aí de 50, 75 milímetros, 45 milímetros, você tem que trabalhar sempre com inclinações de 2%. Se você tiver tubulações maiores, 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros, diâmetros maiores, você pode utilizar 1%. Só que quando você observa uma tubulação numa inclinação de 2%, a olho nu é impossível de você verificar. Você tem que ir lá, colocar o nível, e aí sim você vai verificar que existe uma caída de água naquele sentido. O que eu quero dizer para você, a inclinação de uma tubulação de esgoto, ela é muito baixa, ela é pouco, ela é imperceptível. A água não desce com velocidade. Você tem ali os dejetos do esgoto que veio do vaso, os dejetos que vieram lá da pia, que vieram da pia da cozinha, que passaram pela caixa de gordura, e que você tem que ter uma velocidade baixa. Você não tem uma velocidade mais alta quando aquela água está descendo. A única oportunidade de ter uma velocidade maior dessa água é quando ela está numa coluna, numa aprumada, na vertical. Aí sim ela desce com uma velocidade maior do que se ela estivesse ali na horizontal. E neste caso é um pouco mais complicado, porque se você tem uma tubulação na vertical e a outra tubulação na horizontal, quando você tem aqui um cotovelo, aquele cotovelo comum de 90 graus, você tem uma queda com força batendo neste cotovelo, e você não vai ter aquela velocidade constante na água para passar pela curva e continuar o seu caminho em direção às caixas de esgoto, em direção à caixa de esgoto central, que vai lá para a caixa da concessionária. Então o que nós sempre recomendamos, utilize. A norma até permite que você utilize na vertical as curvas, na horizontal não. A recomendação que eu dou aqui para você é, não quer ter problemas com entupimentos, não quer ter problemas com cotovelos rompendo, utilize curvas em toda a sua instalação de esgoto, elimine o joelho, elimine o cotovelo, aliás, porque você não vai ter problemas desse tipo se você fizer assim. A outra dica que eu trago para você, que é a maior causa de entupimentos nas redes de esgotos, falta de caixa de gordura no esgoto da pia. Sim, este é o maior causa de entupimentos nas redes de esgotos, porque a pia da cozinha, você lava a sua louça, aquela louça tem restos de gordura, aquela gordura vai se acumulando ali na parede do seu esgoto, na parede dos tubos do seu esgoto, vai criando uma crosta e esta crosta vai causar um entupimento. Às vezes não causa ali na tubulação da sua pia, vai causar lá na tubulação do esgoto e o entupimento vai ser no seu esgoto e você vai ter um custo. Então, o que eu recomendo sempre, faça a instalação da sua pia, entre a pia e a caixa de esgoto normal, a caixa de esgoto que vai receber os esgotos da sua casa, você faça uma caixa de gordura. Por quê? A caixa de gordura, além de ser um acesso que você consegue fazer a retirada daquele cesto e fazer a limpeza, esse cesto vai acumular a gordura que chega até aquela caixa de gordura. Ou seja, se você tiver um entupimento, vai ser algo mais simples, vai ser entre a caixa de gordura e a sua pia da cozinha. E a recomendação é, o mais próximo possível da sua pia, tem que estar instalada essa caixa de gordura. Então, se você tem aí um quintal, se você tem um terreno, um corredor, procure localizar a instalação desta caixa de gordura o mais próximo possível da saída da tubulação de esgoto da pia da sua cozinha. Isso vai evitar, e muito, os tipos de entupimentos por crosta de gordura na tubulação de esgoto aí da sua casa. Gostou da dica do vídeo de hoje? Olha, se você gostou, eu vou te pedir, deixa o seu like, comente aqui embaixo o que você achou destas dicas, deste vídeo. Pode comentar o que você quiser, lembrando das regras do YouTube, que você não pode exagerar no que você vai falar, mas se você vai elogiar, olha, eu vou ficar muito mais feliz ainda com o elogio. Se você vai fazer um comentário, que vai fazer com que nós venhamos até ter um próximo vídeo a respeito, deixa aí o seu comentário, indique um assunto, ou fale comigo lá no meu Instagram, Ed Vieira Arquiteto, me chame lá no Instagram, nós podemos conversar, posso te dar dicas também pelo Instagram. Então vem comigo, deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, e vem comigo, falando de cidade, Ed Vieira Arquiteto. E aí